Ai, que final de semana zoado. Não, zoado é pouco, né? Foi uma tsunami, uma avalanche. Não sobrou pedra sobre pedra. Pelo menos a gente ainda tá aqui, né? É, mas a gente é muito mais simples que eles. Você tá dizendo que a gente é, tipo, tosco? Que tosco, Carlinhos. Que tosco do Vanguete é simples, mais simples que eles, entendeu? A gente ao invés de complicar, descomplica. Isso é uma arte. Será mesmo? O quê? Que é uma arte? Não, não. Que a gente descomplica, ao invés de complicar, enfim. Claro que descomplica. Acho que você tá sendo um pouquinho injusto, Tomás. Hã? Com a gente? Não, com eles. Por quê? Porque não é tão simples assim. O Diego pediu a Roberta em casamento. E a Alice amassou a letra que o Pedro tinha feito pra ela e jogou fora como se fosse um pedaço de lixo. É. A impressão minha é que você tá a favor deles continuarem separados. Não, pelo amor de Deus. Eu quero que eles voltem. Acho que ninguém mais quer isso no mundo. Mas, eu não sei. Se fosse comigo, eu não sei se eu ia reagir diferente. Bom, se fosse comigo. Digo assim, se eu tivesse te pedido em casamento e você dissesse não, eu não acho que eu ia ficar tão triste assim. Sei lá, acho que ia até gostar. Não, você é bobo, né? Besta, né? Você é bobo, né? Você é esperta. Sabe por quê? Porque eu não desgrudo de você. Que bom. Mas eu ainda acho que a gente tem que se colocar mais no lugar deles. Tá bom. Talvez eu ficasse um pouquinho chateada. Mas no final das contas foi a Roberta que largou o Diego. É, porque o Diego praticamente pediu. Como é, praticamente pediu? O que ele fez? Mandou uma carta em código Morse? Fez um sinal de fumaça? Não, não. Ele agrediu a Roberta. E vocês homens, assim, né? Não sabem acabar um relacionamento. Quando estão afim de pular fora, enfermizam a vida da gente até a gente tomar uma atitude. A gente não me bota no meio disso aí, não, que eu não sou assim. Já esqueceu? Como foi quando você resolveu partir pra Nova York? O cara impressou a minha, a gente tá quase brigando. Eu não baixo os quatro, né? Não é. Desculpa. A gente não tá brigando. Então, me dá um beijo. Aí você é completamente apaixonada por mim. Aí eu te perdoo um pouco. Eu sou completamente apaixonada por você. E tô muito preocupada com eles. Uma hora isso vai se resolver. Você sabe disso. É. Enquanto isso, como é que fica? Como é que fica a nossa banda? A gente tinha combinado que a banda tava acima de qualquer coisa. A gente tinha combinado. Só que combinar é sempre mais fácil do que fazer. Mas podia tá pior, né? Podia? É, a gente podia tá separado também. Ai, não. Pelo amor de Deus. Vira essa boca pra lá. O que que é? Superdiciosa agora? Ah, se não ajuda, pelo menos não atrapalha. Tá falando de mim ou dessa batidinha na madeira? Você já parou pra pensar que somos nós dois que vamos ter que segurar essa bucha? Essa bucha? É. Os quatro separados, mal-humorados, brigando, fazendo de conta que não querem estar junto, mas morrendo de vontade de estar. Já pensou nisso? Não, nem comecei pra nem me cansar. É, mas é bom pensar. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Mas acho que não tem problema não. A gente se ama pelos quatro. Que bom que você é otimista. Eu sou muito otimista. É, se eu fosse você, meu querido Tomás, eu não seria tão otimista. Aproveita enquanto pode. Porque logo, logo as coisas vão mudar pra vocês também. Eu sou muito otimista. 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 Eu sou muito otimista.